Olá, sou o Diogo Macedo, da Odecan Construtora. Hoje estou aqui no condomínio Firenze para mostrar para vocês como ficou o nosso projeto FZ04. Estou aqui mostrando para vocês como ficou a fachada, uma fachada bem imponente. A gente utilizou um pé direito bem alto para essa casa, porque aqui o vizinho é um sobrado, então mesmo sendo uma casa terra, a gente não queria perder essa imponência do imóvel. Então aqui a gente tem esses degraus de entrada e um dos destaques dessa fachada é esse revestimento aqui, que imita um calacata. Eu vou me aproximar aqui para vocês verem melhor. Então é uma peça da Porto Belo que mede 1,60m por 1,60m e a junta ficou bem discreta. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Olha, de longe não dá para ver. E aí a gente fez esse canto com as peças a 45 graus, que ele fica bem discreto mesmo, ficou um bloco. A ideia era essa, que formasse um bloco aqui na frente, bem imponente. E ele não fica só aqui na frente, ele tem esse pedaço da lateral também. Então quando você olha de longe, você vê toda essa peça aqui na parte da frente. Então aqui a gente tem uma garagem bem ampla, uma garagem para dois carros, tá? Então a gente tem um acesso ali pela porta da garagem, direto para a lavanderia. E aqui a gente tem a porta principal, que é uma porta de alumínio preto ripado, tá? Para dar um destaque aqui na fachada também. Então, vamos entrando aqui na casa. Como a gente tinha comentado, o pé direito é bem alto aqui. Você vê que tem toda uma imponência. Deixa eu mudar aqui a câmera. Assim dá para ver melhor. Então, tanto que o pé direito aqui, na altura do gesso, ficou com 5 metros. Então ficou realmente bem mais alto do que o comum. Isso dá bastante amplitude para o ambiente. Começando aqui, a gente tem um lavabo para atender essa parte social. Um lavabo bem amplo também, já completo, tá? Inclusive o piso aqui, se vocês perceberem, é o mesmo da fachada. Então, sobrou uma peça que a gente utilizou aqui no chão. Aqui, uma cuba esculpida. Ficou bem clean e bem elegante esse lavabo. Então aqui a gente tem a sala. Sala de jantar. Bastante iluminação e ventilação com essa porta. Então essa aqui, essa porta dá acesso a esse corredor lateral. Bastante ventilação. Aqui, uma outra vista da sala para vocês. Ah, já dá para perceber que a gente tem a preparação do ar-condicionado aqui para as salas também. Aqui, a cozinha gourmet, um dos pontos altos dessa casa aqui. Ela ficou bem, bem espaçosa, bem equipada e modéstia à parte ficou muito bonita também. Então a gente começa com essa ilha bem grande, tá? Ela mede 1,20m por 2,60m. Então já tem essa... Esse detalhe na marcenaria aqui na frente. A gente não quis fazer ripado porque... Enfim, muitas vezes já se utiliza ripado. A gente quis fazer uma coisinha um pouco diferente. A gente tem essa cristaleira aqui na lateral. Então tem bastante espaço para colocar os copos, taças, a parte do barzinho ali também. Outra vez, está preparado para o ar-condicionado ali em cima. Continuando aqui, a gente tem a nossa cozinha já completa com os elétrons. Então a gente tem o micro-ondas, forno elétrico aqui. Essa geladeira da LG, que ela tem aquela opção de água gelada, gelo e gelo triturado. Aqui a gente também conta com uma lava-louças da Electrolux. Então esse detalhe aqui da pia, com essa parte dos móveis aqui. Não sei se dá para ver bem na filmagem, mas é tipo um... É meio verde acinzentado. Então é uma cor diferente, mas que não tem tanto... Não é tão destacada assim também. Então aqui essa parte espelhada. Cuba e as torneiras tudo da Frank, tá? Olha como ficou essa parte da pia aqui com esse revestimento hexagonal aqui. Muito bonito também. Muito bem acentado. E aqui a gente tem a nossa churrasqueira a gás. Que é a churrasqueira que a gente está utilizando nos nossos projetos atualmente. Pela praticidade. Então no dia a dia para a família, essa churrasqueira aqui é muito prática. E quando quiser fazer algum churrasco diferenciado com carvão, tem aquelas churrasqueiras também móveis, né? A carvão. Então aqui o outro lado da nossa ilha. Tem bastante espaço para armazenamento. Já com o cooktop de indução instalado. A coifa, essa redonda aqui, para não tirar muito a visão, né? Depois a gente vai falar da parte externa, mas... Esse aqui é um charme que a gente tem nessa cozinha. Toda essa vista da parte externa com essa piscina, vegetação. Então ficou uma integração muito boa desses ambientes, tá? Falando em integração, então a gente tem essa porta. Deixa eu fechar ela para vocês verem. Que separa a cozinha da lavanderia. Então, quando você não quiser mostrar a lavanderia, você fecha essa porta. Fica um painel muito bonito. E quando quiser ter acesso à lavanderia, que mantém o mesmo padrão da cozinha, tá? Então, tantos móveis aqui, são todos no mesmo padrão. Até a pedra da pia aqui. Inclusive, depois a gente vai dar um destaque naquela pedra que eu esqueci de falar. O material que ela é feita. É um calacata ouro. Esse material é uma lâmina, tá? Industrializada. E ela é acetinada. Então, você vê que ela está bem moderno mesmo, esse tipo de material. E fácil de cuidar. E também não tem perigo de manchar nem nada. Então, aqui ficou uma lavanderia bem espaçosa. Então, você já tem um acesso aqui na parte de fora. Aqui é aquela porta da garagem que eu tinha comentado. Ah, uma coisa interessante de mostrar. É a parte nossa aqui da parte elétrica. Então, os disjuntores aqui, todos da linha da Schneider, né? Fabricante alemano. Marca muito boa. Que garante também muita durabilidade aqui na parte elétrica. E aqui ao lado da lavanderia, a gente tem esse grande depósito aqui. Que na verdade é uma dispensa, né? Então, dá para fazer bastante prateleira aqui. Dá para guardar bastante mantimento aqui, nesse local. Ficou bem espaçoso. E bem próximo aqui da cozinha. Então, mais uma vista aqui para vocês. Dessa integração da cozinha com a parte externa. E também da cozinha com as salas. Então, vamos dizer. Aquele conceito que a gente gosta. Que está todo mundo se vendo aqui. A pessoa pode estar na sala, cozinha. Inclusive na área externa. Que está todo mundo se comunicando, né? Então, vamos aqui para a parte externa. A gente tem todo esse piso aqui. De uma grande dimensão. Ele é 1,8m por 1,8m. É a mesma dimensão dos pisos internos. Então, a gente quis privilegiar dois pontos. Primeiro, paisagismo, né? Em todas as nossas casas, a gente privilegia bastante. Essa questão do verde, né? E a piscina. Que é uma piscina diferenciada. Porque ela é feita... É uma piscina de alvenaria. Revestida, tá? Então, esse revestimento aqui é um revestimento da Porto Belo. Que dá essa cor aqui para a água, né? Muito bonito. Então, a gente consegue ter uma prainha bem rasa. Em torno aí dos seus 25cm. Então, criança pequena, cachorro pequeno, dá para brincar. Ou se ele cair na piscina, tem um lugar que ele consegue... Que dá pé para ele. Dá para pôr cadeiras, né? Alguma espreguiçadeira. Então, dá para aproveitar bem essa questão aqui da prainha, tá? Por isso que a gente prefere fazer uma piscina desse estilo. Ao invés do vinil. Porque o vinil, você tem que ter uma profundidade bem maior. Porque é a água que estica ele, né? Então, a gente não tem essa possibilidade dessas prainhas mais rasas, tá? Então, uma outra visão aqui da integração dos ambientes. E aqui na parte de fora, para atender a piscina e algum evento que, por exemplo, a família possa realizar. A gente tem um banheiro também. Que tem essa parte aqui da pia. E aqui também a gente tem o box com o vaso. E todos os banheiros e todos os pontos da casa aqui tem água quente e água fria, tá? Pressurizada. Então, já temos aqui todo um sistema de pressurização para garantir bastante vazão para as torneiras e chuveiras. Então, vamos voltar aqui para a parte da cozinha. Para adentrarmos a parte dos quartos. Aqui é a parte privativa. A gente tem uma porta aqui. Que separa os ambientes. Então, aqui no corredor a gente já tem esse piso aqui. É um porcelanato que imita madeira. Uma grande dimensão. Uma cor muito boa. Que dá um contraste bom com as paredes mais claras, né? Então, aqui o primeiro dormitório. Não sei se dá essa impressão. Mas é um quarto de uma boa dimensão. Em torno de 3,20 por 3,20. Já com a esquadria automatizada. Então, através do controle você consegue abrir e fechar essa esquadria. Já com uma visão também de uma parte do paisagismo ali fora. Já com a preparação para o ar condicionado. Que tem em todos os ambientes. Então, a gente tem aqui o primeiro banheiro. Já completo com os planejados. Aqui toda a parte da ducha. Então, todos os metais que a gente está utilizando aqui nos banheiros. São todos da linha da Docol. E as louças são Deca, Roca. Então, são todos produtos de qualidade. Então, continuando aqui no corredor da casa. Ele é um corredor bem iluminado e ventilado. Pela questão dessa porta aqui que tem acesso para a piscina. Então, vamos dizer assim. É um corredor bonito. Bem bonito. E aqui a gente tem um espaço para fazer um móvel. Que pode ser, vamos dizer assim, metade roupeiro. Para guardar edredom, lençol, travesseiro. Esse tipo de coisa. E metade com nichos. Uma bancada para enfeites. Então, vai trazer até uma vida a mais para esse corredor. Aqui a gente tem a segunda suíte. Que é o espelho da primeira. Mesmas dimensões. Só muda um pouco o revestimento. Aqui uma visão geral para vocês. Bem espaçosa também. E aí a gente vai para a suíte master. Entrando aqui. Essa aqui é uma suíte bem grande. Esse dormitório aqui é bem amplo. Ele mede em torno de 3,80 por 4. Então, ele é bem espaçoso. Aqui a gente está gravando esse vídeo de manhã. Então, você tem esse sol da manhã aqui. Entrando no quarto. E você tem essa vista também dessa parte externa. Muito bonita. Então, tem uma integração muito boa. Essa piscina no meio da casa. Que a gente disse que essa casa é uma casa com formato U. Que está abraçando a piscina. Ela vira um destaque de todos os ambientes. Então, desde a parte social. Corredor. O quarto aqui do casal. Tem toda essa vista para a piscina. Então, continuando. Aqui a gente tem um closet bem amplo. Dá para ter bastante armário aqui. E o banheiro do casal. Então, já completo com os planejados. Cuba dupla. E um espaço, um box ali bem espaçoso. Com duas duchas. Já completinho também. Água quente. Os nichos, né? Então, todos os banheiros a gente já tem o nicho na parede. Acompanhando com o mesmo material do revestimento. Na lateral sempre, né? Para ficar... Para, vamos dizer assim, não criar um destaque nele. Até porque ele vai estar cheio de shampoo. Sabonete. Puxa. Então, a gente quer deixar ele o mais discreto possível. Então, é isso, pessoal. Eu acho que deu para ter uma boa noção de como ficou essa casa. Como ficou a integração dos ambientes. Ah, falando em medidas, né? Esse terreno aqui é um terreno de 12 por 30. Nós temos aqui 201 metros de construção. Sendo 188 da casa. Em torno de 13 da piscina, tá? E também muita gente pergunta qual que é o tamanho dessa cozinha gourmet. Ela tem em torno de 5 metros e meio por 4,5. Tá bom? Então, dá para fazer uma cozinha bem ampla aqui. E bem integrada aos ambientes. Então, é isso. Qualquer dúvida, você pode acessar nossas redes sociais. Nosso Instagram, arroba Odecan Construtora. Ou o nosso site também. www.odecan.com E aí você vai ficar sabendo de todas as opções disponíveis prontas. Ou também opções personalizadas. Que a gente constrói a casa de acordo com necessidade e gosto da família. É isso. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado.